sejam os mais pobres do mundo. Não é por falta de esforço. O africano se esforça o máximo possível. O africano estuda e alcança excelentes resultados acadêmicos. Ocupa grandes cargos de direção, consequentemente ganha muito dinheiro. Mas estas cinco razões prejudicam os seus resultados. Número 1. Falta de foco. O africano simplesmente faz, mas sem nenhum caminho traçado. Muitos africanos não sabem onde é que querem chegar. Muitos africanos simplesmente caminham, mas sem um ponto de chegada. Eles simplesmente andam. Número 2. Imediantismo. Para um africano interessa o hoje, o agora, o amanhã quem cuidará é Deus. Eles querem fazer agora e ter resultados agora. Ele quer começar a trabalhar agora e ter o carro dos sonhos agora. Ele quer começar a trabalhar agora e ter a casa dos sonhos agora. Ele quer ter uma vida excelente, sem sequer pagar o preço para alcançar esta vida. Número 3. Consumismo. A maior parte dos africanos vive para comer, não come para viver. Nós consumimos de forma estranha, como se de fantasmas se tratasse. Nós somos a maior clientela dos países ricos. Nós estamos preparados a consumir tudo que passa pela nossa frente. O consumismo bloqueia o crescimento do africano. Número 4. Vício de amantizar. Sempre que um africano ganha algum dinheiro a mais, a coisa que mais lhe atrai são mulheres. Ele vai viver para gerir mulheres, esbanjando o pouco dinheiro que ganhou. Para um africano que alcançou o mínimo de sucesso, não pode passar uma mulher por frente dele. Ele vai se deixar cair por este vício. O vício de amantizar já destruiu várias famílias. Já destruiu vários africanos. Já tirou vários africanos do trono. Número 5. Péssimas companhias. Somos rodeados por pessoas que do sucesso de nada entendem. Somos rodeados por pessoas que nos apunhalam pelas costas. Por pessoas que não querem sequer aprender conosco. Elas querem ser o que nós somos. Somos rodeados por péssimas companhias em todo lugar onde nós andamos. As péssimas companhias bloqueiam os nossos resultados. Essas são as 5 razões que fazem com que os africanos não alcancem a riqueza absoluta. Uma e única saída. Mudança de mentalidade. O africano precisa adotar uma mentalidade de riqueza. Partilhe o vídeo com o maior número de africanos para que possamos começar a construir uma África rica.